oi gente aqui é a Bia Gamer e bom gente no vídeo eu tô aqui no box hunt então bora para a primeira partida gente começou aqui eu sou escondedora então vamos lá eu não sei que eu posso virar eu não vou ficar aqui no começo porque porque ele sempre vem para cá eu acho eu acho que eu vou virar eu vou virar alguma coisa aí eu me viro o que que eu posso virar ai meu Deus do céu eu não sei gente se eu virar uma não sei gente pera pera aí muita calma deixa eu observar se eu tô aqui não não tá não deixa eu vir para cá aqui aqui não tem uma planta uma planta então eu vou ficar aqui e eles estão ali tô meio escondo muito pera aí que eu tenho que ficar reto usar meu shift gente virar tô reta não sei eu andei apertei o botão errado é assim tá reta deixa eu ver agora tá vamos lá deixa eu tentar observar aqui para cima eu vou soltar lá no town que deixa eu ver eu não tô ali gente estão ali eu ia para aquele lado só que daí né e eles iam me achar de primeira bom que eu mudei de lugar né gente a gente não é possível mano não 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 gente eu já vou morrer ah fique que raiva que eu tenho desse jogo tudo bem tudo bem tudo certo isso daqui opa menino você é burro eu vou olhar isso daqui e isso daqui porque tá muito suspeito opa pera aí pera aí pera aí que eu tenho que tentar acertar mano pera aí pegou não sei pegou pegou eu acho deixa eu vir para cá ai meu Deus do céu gente eu vou ver se esse daqui não a gente não é vem cá 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 ai meu Deus do céu gente cristo redentor cadê o bicho o bicho vem cá bicho gente o bicho não vem bicho pelo amor de deus gente bicho ah o bicho foi pego o bicho gente o bicho e gente acabou certo bicho deixa eu ver aqui quem mais ou deixa eu achar algum se o computador tá torto vocês não acham não epa tá torto gente tá torto ai jesus moço eu peguei o moço eu peguei o moço deixa eu ver aqui não tem nada aqui também não tem nada tem que olhar debaixo das mesas tem que olhar essas cadeiras aqui também tem nada essa planta tá torta não é ninguém eu vou mexer nessa caixa também isso daqui é meu Deus eu vou lá não vou olhar desse lado agora a pessoa tá aqui mas eu acho que a pessoa tá parada devem aqui não tem nada não aqui não aqui também não aqui também não e eu vou lá pro outro lado porque desse lado aqui não tem nada e tem duas pessoas vivas duas eu acho que a gente não ganha porque tem 16 segundos 16 em 16 segundos não consegue achar duas pessoas eu acho essa mesa tá suspeita não troféu não só falta uma pessoa mas não vai ganhar porque só tem três segundos e perdemos a gente por uma pessoa mas tudo bem né gente tudo certo por uma pessoa tudo bem gente então bora pra próxima partida a gente começou e eu sou escondedor então vamos lá deixa eu observar o que tem aqui para mim transformar caixas eu não vou ficar aqui porque eu quero ficar olhando os seekers então eu vou me transformar em uma cadeira aqui cadeira cadeira ai jesus ai cadê cadeia onde eu posso ficar ai jesus eu vou ficar ai meu deus não consigo pular gente ai vou ficar aqui gente gente eu toquei eu meu deus eu toquei eu não consigo pular a gente pelo amor de deus eu já tenho três seekers aqui eu acho que ele me viu gente apenas acho vamos ficar aqui não viu vou vir aqui ó ai meu deus gente ai meu deus fica assim não vou mexer deixa eu ver eu vou ficar assim não vou mexer tem Seeker, já tem quatro Seeker, gente Seis pessoas vivas Nem vou arriscar, soltar meu paunch agora Porque tem um Seeker bem na minha frente Então eu não vou arriscar Ou arrisco, não, não arrisco Gente, ah não Não é possível Não Gente do céu, corre Corre, 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 corre Corre, corre Gente, você pega Eu sou muito ruim, gente Eu sou muito ruim Agora eu vou olhar nessas belas caixas aqui Eu não sei se vai ter alguém Mas eu acho que não vai ter não Eu vou, ai meu Deus Acho que não vai ter ninguém aqui não, gente Mas eu vou olhar porque vai ter alguém aqui Eu tô com preguiça de clicar em todas essas caixas Eu vou olhar mais aqui pro canto Mas tenho certeza que não tem ninguém aqui Porque eu vim aqui naquela hora e não tinha nada E tem quatro pessoas vivas Mas eu vou vir pra cá Opa, eu vi uma coisinha azul, hein Eu vi uma coisinha azul Pera aí Deixa eu olhar aqui debaixo Pera aí Tem nada aqui debaixo Aqui debaixo também não Aqui não Aqui também não Ô, gente Aqui, ai meu Deus Errei ainda Aqui Aqui não 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 quer ir Aí, não Não é nada Essas panelas Panelas É panela Deixa eu ver Essa daqui Eu vou sair clicando em tudo Só que também eu posso acabar morrendo Por causa que já já não vou conseguir clicar mais Ai meu Deus Tem duas pessoas vivas Eu não sei Acho que a gente não vai ganhar de novo Ah, não Deixa eu ver aqui Também não Também não Esse daqui Também não Acho que aqui não tem nada, gente Porque a pessoa tava aqui, então Não tem nada Eu vou olhar aqui pro fundo Olhar nesses abajuris Que tem Opa Eu vi Eu vi Eu vi Oh, gente Ganhamos, gente Ganhamos Eu acho que eu peguei Ganhamos Então, gente Esse foi o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Seu bonito Compartilhe nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau Tchau